Eu fico pensando sobre esse negócio de mudar o mundo e parece um negócio meio fora do real, porque um mundo como esse, uma estrutura como essa e pensar que é possível mudar a partir de pessoas que são tão limitadas, tão pequenas, como é que isso se encaixa? Você acha que realmente é assim que funciona? Eu entendo que todos nós nos perguntaríamos, diante de uma dimensão de uma obra como essa, e as pessoas que nós temos, como realizar isso. Porém, nós precisamos entender que o chamado de Deus para a transformação do mundo não é um chamado alicerçado na nossa capacidade de fazer as coisas. Eu entendo que Deus nunca nos chama para realizar algo que Ele não nos capacite antes, que Ele não nos dê condições de fazê-lo. Deus não tem um projeto para produzir frustração no homem. Então, se Ele nos chamou para realizar algo, é porque Ele sabe que vai nos dar condições para fazer. E existe algo que Ele deixou para nós. O que foi que Ele deixou para nós? Ele deixou para nós a oração. A oração é a principal arma do cristão para que Deus se manifeste de forma clara, nítida, poderosa no nosso meio. Então, o que Deus deseja não é que nós estejamos confiando em nós mesmos, mas que nós estejamos confiando nele. E isso acontece quando nós renunciamos àquilo que nós achamos que podemos fazer e acreditamos no Deus que tudo pode fazer. E a forma de fazer isso é orando. O doutor Davi Jeremia, no seu livro, 40 dias para mudar o mundo, ele trata desse assunto contando uma experiência sobre um homem chamado Levi Strauss, que tinha uma pequena alfaiataria em São Francisco, no meados do século XIX. E diz que aquele homem chegou a um certo afeito ali, um mineiro, alguém que trabalhava procurando ouro, naquela chamada corrida do ouro nos Estados Unidos, e ele chegou reclamando porque ele tinha comprado uma roupa, e essa roupa durou muito pouco tempo. E aí ele reclamava com Levi Strauss, dizendo que grande parte do tempo, a maior parte do tempo ele trabalhava de joelhos, e por isso as roupas, as calças que ele havia comprado ali, haviam se estragado. E com isso ele pegou uns tecidos de umas lonas que ele tinha lá e construiu algumas calças para eles, e dessa construção de calças surgiu o que nós chamamos de calças jeans, chamada Levi Strauss. Foi ele que fundou essa marca. Mas, utilizando aquilo que o doutor Davi Jeremia usa, é exatamente a ideia de que a grande parte da nossa obra, ela não é feita na nossa capacidade, mas nos nossos joelhos dobrados. Na nossa confiança em Deus. Na nossa capacidade de renunciar aquilo que nós achamos que podemos fazer, para que Deus esteja fazendo infinitamente mais através de nós. Mas aí com que frequência? Hora uma vez por semana? Isso é quando der? Como é que funciona isso? Nós precisamos entender que oração e renúncia tem a ver com estilo de vida. Não é apenas algo que eu faço em determinados momentos. Oração e renúncia são formas que Deus escolheu para que nós estivéssemos vivendo. O exemplo de Jesus é de uma vida de oração. Jesus orava em todos os momentos, muitas madrugadas. Nenhuma grande decisão de Jesus foi tomada sem que ele estivesse completamente voltado e dedicado à oração. Então oração é estilo de vida, é o modo de se viver. E isso que Jesus espera dos seus filhos, que nós estejamos vivendo uma vida de oração. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós devemos orar ininterruptamente, de forma contínua, sem parar. Orar sem cessar. A oração deve fazer parte continuamente da nossa vida. E isso é importante não apenas por aquilo que nós vamos fazer, mas principalmente por aquilo que somos. Existiu, melhor, um avivalista chamado Leonardo Ravenhill, ele disse uma frase que, de forma lapidal, demonstra isso. Ele diz o seguinte, Aquele que começa a orar, para de pecar. Aquele que para de orar, começa a pecar. A oração, muito mais do que aquilo que eu realizo, é aquilo que ela realiza, o que Deus realiza em mim. É por isso que eu preciso entender que a renúncia não é simplesmente abrir mão de fazer algo. Mas é abrir mão do meu eu, para que Deus esteja trabalhando na minha vida. O texto dessa semana fala exatamente sobre isso. Quando Jesus diz, aquele que quiser me seguir, nexe a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por isso que a renúncia tem que ser encarada como algo que eu faço todos os dias. A oração precisa ser encarada como algo que eu faço constantemente. Quando eu entendo que eu preciso abrir mão da minha vida diariamente, para que Deus esteja agindo em mim da maneira que Ele quer. Quando eu entendo que eu preciso orar, não para que Deus abençoe aquilo que eu vou fazer, mas que eu ore pedindo a Deus que Ele mostre aquilo que eu devo fazer para abençoar, aí eu vou estar vivendo esse modelo de vida, ou esse estilo de vida que Deus deixou para nós. Obrigado. 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 Obrigado.